Senhor, eu quero agradecer Reba com a voz E roda o meu Espírito Sobre todos nós Senhor, eu quero agradecer E comprometer Reba com a voz O teu coração derrama em nós tua missão Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover, sol e cor e cor e cor Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover, sol e cor e cor e cor Senhor, eu quero oferecer A tua voz Deixando o teu Espírito Sobre todos nós Senhor, eu quero revelar E comprometer Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Senhor, eu quero oferecer A tua voz Senhor, eu quero obedecer Senhor, eu quero obedecer Senhor, eu quero obedecer Sobre todos nós Senhor, eu quero beber Senhor, eu quero obedecer Senhor, eu quero obedecer Senhor, eu quero oferecer Meu amor é teu amor aqui, meu amor é teu amor aqui Vai chover sobre nós, água é meu papai